Gente, olá, boa tarde. Mais uma pequena receita, tá? Pedidos. Eu recebi um pedido para fazer um sabão líquido concentrado. Então eu fiz ele de duas formas. Estou fazendo de duas formas. Já fiz a primeira, já está gravado e vou tentar fazer agora dessa forma, tá? Vou estar ralando e vou botar para derreter em um litro de água. Gente, já ralei, tá? Aqui é uma barra de 200 gramas de minuano azul, tá? E eu vou colocar um litro de água. Vou medir aqui. E vou levar para derreter, tá, gente? Já volto já já com vocês. Bom, gente. Vamos fazer um testezinho assim da espuma, tá? O que sobrou aqui. Só mesmo para ver se... E aqui eu posso inchar. Isso aqui só com o que sobrou. Aqui eu botei um pouquinho de água. Tá? Aproveitar, vou pegar os paninhos ali que tem ali e vou colocar de novo, tá? Agora eu vou colocar isso aqui de lado e vou mostrar a vocês como ele ficou engarrafado. Deu sete litros, gente. Aqui, ó. Eu coloquei, desculpa, eu coloquei aqui nessa garrafinha aqui, porque eu estou sem. Eu já disse a vocês, né? Eu acho que eu já disse a vocês que eu estou sem. Se não disse, estou dizendo agora. Deu exatamente sete litros e a gente pode ver aqui que ele está concentrado. Tem como a gente ver o concentrado do líquido, tá? Há uma diferença. A gente aprende a ver a densidade dele, tá? E também quando a gente faz uso, né? É claro. Então, Ivone Oliveira, espero que você tenha gostado. E não esquece, eu não fiz só esse não. Fiz outro também, tá, amada? Vai estar aí pra você, pra você ver. Tá, ó. Tá tudo bonitinho. Vou reduzir aqui um pouquinho, tá? Pra você ver melhor. Pra gente tirar uma foto. Deus te abençoe. Muito obrigada por enviar o pedido. Quem quiser pode enviar. Dentro da medida do possível. Se eu souber, se eu não souber, eu vou estudar pra poder fazer pra você. Um beijo enorme. Quero agradecer a vocês. Tudo que vocês escrevem. Por vocês assistirem meu canal. É por vocês estarem orando pelo meu pai. Ontem, vocês me desculpem. Eu tava gravando um vídeo. Ele começou a chorar. Eu fui... Tive que socorrer. As pessoas compreenderam. E mandaram mensagens. Eu queria pedir desculpa pelo acontecido. E... E agradecer pelas orações. Tá certo assim? Então, um beijo bem grande. Tá, Ivone? Bom, gente. Já derreteu. Tá? E eu vou estar colocando agora... Sabão em pó. Tá? Vou colocar aqui nessa panelinha aqui mesmo. Aproveitar enquanto ele está quente. Tá? Este sabão em pó que eu tô colocando. Não é o meu. Não é aquele famoso. Mas é um sabão em pó muito bom. Então, vou colocar um copo. Já pra dissolver com água quente. Vocês viram aqui engrossar. Que engrossou. Tá? Eu também vou colocar... Mas vou deixar pra colocar no final. Eu não quis dissolver em água, não. Tá? Vou colocar aqui dentro ainda. Um vidro. Tá? Eu vou mexendo enquanto eu tô espirrando. Parece que você vai fazer um sabão em barra, Andréia. Não vou, não. É que ele pediu um sabão potente. Então, pra potencializar, você tem que colocar essas coisas. Por si só, o sabão em barra já é uma boa marca. Assim como também o detergente. O sabão em barra já é uma boa marca. O sabão em barra já é uma boa marca. Tudo isso potencializa o nosso sabão. Correto? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou afastar aqui um pouquinho. Vou pegar essa bacia maior. Vou transportar pra cá. Você já conhece a minha panelinha apuradinha. Vamos dar um choquezinho térmico aqui. Tá? Não vou colocar água quente. Vou colocar água fria. E o que que eu vou fazer? Eu vou jogando dentro da panela pra dar uma lavadinha nela, tá? Então, aqui eu tenho um litro de água fria. A gente mexe e lava a panela, né? A peixe nem vai demorar, tá? Com a outra mão ó, eu já vou pegando mais um litro e vou botando na nossa panela. Vou botar essa outra mexida aqui. Água fria, tá gente? Ou melhor. Em temperatura ambiente, se eu falar fria, tem gente que pode até ser capaz de pegar dentro da geladeira. Não é esse o caso aqui, né? E eu vou agora, colocar o restante. Vou colocar mais um litro que tem aqui, dentro dessa panela. Então, gente, foram quatro litros. Um litro pra derreter. Mais três. Tá? E agora eu vou colocar um sabão. Ou melhor, o meu sabão, né? Alvejante. Já que ele quer um concentrado. Um concentrado forte que ele quer, né? Então, eu vou colocar dois litros. Ó, como é que ele tá. Pra que vocês vejam. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Ah, tá, sim. Ó, como é que ele tá. Vou estar colocando dois litros. E o meu alvejante. E o meu alvejante. Você não tinha que tá mexendo, André? Eu tinha, gente. Não sei o que eu tô fazendo parada aqui. Aí, vão vir pessoas que vão perguntar, André, eu não fiz o teu sabão líquido. Você pode usar mais detergente, tá? Você pode fazer a multiplicação do detergente. Colocar mais detergente. Que vocês viram que é fácil. Ou você coloca bicarbonato. Ou você coloca lauril. Que você sabe muito bem que consegue fazer a multiplicação. Ou você pode comprar um líquido. E multiplicar. Tá? Ah, essa receita vai ficar muito cara. Mas aí, se você não quiser também colocar aqui. O sabão líquido. Você viu que ele já estava muito bom. Tá? Então, agora eu deixei por último. O açúcar. Tá? Eu ia colocar no começo. Mas nós vamos fazer a glicerina. Porque em nenhuma das receitas eu coloquei a glicerina. A glicerina ajuda a não prejudicar nossas mãos. Tá? Se for no caso da roupa macia. Que é aqui. Tá? E o principal que eu vejo é quando fala que não prejudica nossas mãos. Porque nem todo mundo tem condições de estar comprando luvas. Para estar lavando roupa. Apesar de que é que eu que tenho o hábito de lavar roupa com a mão. Eu não lavo, né gente? Eu não lavo na máquina. Eu não gosto muito não. Ontem eu coloquei o uniforme do meu filho. Eu fui colocar. Porque eu passei mal ontem. Rasgou. É... Rasgou. E por isso que eu não gosto. Então eu prefiro na mão. Enquanto eu tava lavando na mão, o uniforme dele tava bom. Gente, o nosso sabão está pronto. O nosso sabão está pronto. Tá? O sabão potente. Aqui agora é espuma. Ó. Vocês estão vendo? Ele vai engrossar mais pelo açúcar. Eu não coloquei bicarbonato. Poderia colocar até uma colherzinha de bicarbonato aqui agora. E acho que eu vou até colocar. Mas meu medo de colocar o bicarbonato é depois dele ficar um pouquinho meio que babendo. Aqui eu tenho certeza que ele vai ficar no ponto. Né? Que nós colocamos a glicerina. A glicerina também serve para... É... Dar uma melhor viscosidade. Assim como o lauril. Amida. Amido. Farinha de trigo. Farinha de arroz. Tudo isso aumenta a viscosidade. Tá? Ou engrossa na palavra. Usando a palavra mais simples. Então o nosso sabão está maravilhoso. Tem exatamente 5, 4, 6 litros. Quase 7 litros aqui de sabão que nós fizemos agora. Tá? É o nosso sabão líquido azulzinho. Tá bom assim? Vocês querem que eu faça um teste da espuma para saber se ele está ainda espumando? Olha quanta espuma aqui. Mas eu posso fazer. Tá? É porque todos têm reclamado muito que o juiz tem demorado. Realmente tem demorado, gente. Ainda mais com esses remédios que o meu que tem passado para mim. Tem me deixado um pouco lenta. Eu vou procurar melhorar. Tá? Mas... Aqui está o nosso sabão. Você, meu irmão, que me pediu aí. Eu não estou com um caderno aqui agora. Mas eu bem que poderia procurar aqui. Lá no fundo. Eu acho que eu achei ele. E ele me pediu isso. Ah, não. É irmã. Ivone Oliveira. Ela pediu para fazer um sabão líquido, concentrado. Mas ela queria corante. Minha amiga, deixa eu te explicar. Eu não coloquei corante porque aqui a tonalidade do azul ficou muito bonita. E o corante, você tem que colocar a base de água ou em gel. De uma marca muito especial. Que no momento eu não tenho azul. Eu só tenho verde, eu tenho vermelho, eu tenho roxo. Tá? Eu tenho aqui o xadrez. E eu me preocupo muito em colocar o xadrez. Não deixe de colocar. Mas a minha preocupação é colocar e manchar a sua roupa. Tá? Porque eu já tive uma experiência não muito agradável. Quando eu não conhecia, quando eu não sabia ou não pensei antes, né? Porque o xadrez, na verdade, gente, ele é uma tinta. Então, ele é para colorir. Então, aqui nós queremos somente dar cor. Mas não é uma cor que vá passando de tecido para tecido. É para ficar a cor aqui no sabão, entendeu? Fixar no sabão. Então, nós teríamos que ter um fixador, colocar. E como o nosso trabalho é artesanal, por isso eu não coloquei o corante, tá? É a Ivone de Oliveira que ela pediu. Tá bom? Então, tá aí, Ivone. Um sabão líquido. Ó, você pode ver que ele aqui, ó. Ah, mas eu vejo concentrado. Eu não fiz só esse não, Ivone. Eu fiz esse e fiz um outro que você vai ver, tá? Concentradíssimo. Então, fiz dois sabões para poder representar o seu pedido, tá? Esse aqui, porque se você acrescentar, se eu pegar aqui e colocar, ele vai multiplicar, tá? De seis aqui, eu tenho certeza que eu posso botar mais seis litros aqui, que ele vai ficar um sabão ótimo, tá? Então, ele aqui tá concentrado. A gente vê que ele tá concentrado aqui, ó. Pela forma dele, pelo azul dele, ó. A gente sabe quando a gente pega assim, ó. E ele é concentrado. Porque tem aquele ralo, entendeu? Aí, alguém pode falar, ah, mas eu vi um pedacinho ali. Ó, eu nem me preocupo com esses pedacinhos, não. A menos quando eu vou vender. Porque ele se dissolve. Entendeu? Então, eu sei que já vai, ó, pra eu lavar minha roupinha. Certo? E tá muito cheiroso. Tá, Ivone? Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. E não tem só essa receita, não. Tá? E tem a outra receita, com sabão verdinho. O sabão concentrado, que é pra você também. Tá bom, meu amor? Um beijo bem grande.